O da balinha é sapato e ele tá tipo assim Vai estourar minha sereca aqui no baile do martim Vem, 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 vem É não batismo É não batismo É não batismo Putaria tá de volta Passar na mocinha que essa de cara que mora É não batismo Tá tapando a minha bunda falando que hoje tu vai me comer Me comem todas as posições de 4 de lado de frente que costa Hoje eu quero ganhar uma caixa de pirota É não batismo Pode foder minha buceta E pode me chamar de rainha das faixas pretas Vai da balinha Pode foder minha buceta E pode me chamar de rainha das faixas pretas O da balinha é sapato e ele tá tipo assim Vai estourar minha xeraca que não vale no mar Vai, 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 trabalhei Tô passando mal, tô passando, tô passando, tô passando mal Amigo, a gozinha dance de YouTube é coisa toda Ela vai descer do santo no bali da feira Oh putinho gostosinho, te machuquei Oh putinho gostosinho Elenada no jogo, te machuquei Oh putinho gostosinho, te machuquei Roo, 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 Roo Amigo, a BG dança do YouTube egoistoso Vai, vai, filha da puta, vai, vai, filha da puta Me bota, me soca, me soca, me bota, puxa no cabelo e bate na minha bunda Quando a morte chega é de ser Não repousa, me bota, me soca, me soca, me bota, puxa no cabelo e bate na minha bunda Vá, filha de dobalho, olha pra trás e se assanha Bate na bunda e me chama Bate na bunda e me chama Ele é seu doate, só dá tapão, que eu marco a minha bunda inteira Toma, saca a minha bunda Ele é seu doate, só dá tapão, que eu marco a minha bunda inteira Toma, saca a minha bunda Vá, filha da puta, vá, vai, filha da puta Me bota, me soca, me soca, me bota Eu puxo no cabelo e batendo a minha punga Quando a boca se enxiga, esce Não refusa, me bota, me soca, me soca Eu puxo no cabelo e batendo a minha punga Tá vinha de duvade, olha pa' trás e se assanha Mate na bunda e nem chama Liça do arte, só data bom Que o macro a minha bunda inteira Amazeta ming98, o cento amazeta ming98 Liça do arte, só data bom Que o macro a minha bunda inteira Amazeta ming98, o cento amazeta ming59 Guarda a sede, né se você não Vai abrir-na de perna pro jornau Venha me ver like I would never try Kidoi na sede O que eu só tenho na tua cabeça Falita na arada Prazer na arada Me aceito, meu nome ou meu meu Se assistilo não sou teu gono Mas tu tá na metade Te conheço como a tá da união do mar Eu só não vivo, não sei qual é tua empresa Essa carinha de safada Ropeia no pompo a não Eu só sei que eu não sinto e o bom não vai sentar na minha mão Que conheço tão maior, droga e de nada Eu só não retomo dela, sei qual é o seu desejo Essa carinha de safada bateu no potinho O que eu sou deseja? Quer fumar o meu balão? Você tá com o seu setor? Ela sabe que nós da taradão Ela quer fumar o meu balão? Você tá com o seu setor? Ela sabe que nós da taradão Não vou, não vou, não vou, não se para base a ti Para o meu hoje e o lança já dá pra chegar Não vou cazpirar as baladas, não tem que ser Não vou cazpirar as baladas, não tem que ser Agora eu volto pra ter cheirado também Então vem, não xeréca, putem Porque assim, eu faço mal Tu vai cruzar o seu dano pra falar Não deslizar, deslizar, vem jogando em cima Prepara, pode pá, vai ser só tão louca Não deslizar, não deslizar, vem jogando em cima Prepara, pode pá, vai ser só tão louca Falta, 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 falta aquela batidinha que eu mais gosto Tipo, te bate na China Tipo, te bate na China É o que pede, é o que pede, é o que pede, é o que pede, é do que pede Essa é a rua da verdade, eu sei que tu te conhece, então pode chegar A topa do PVT, eu sei que tu te conhece, então pode chegar Vou te ver se eu não lançar, enquanto isso a sua bola vai lançar Já tá na onda, então se prepara pra guardar a silência de ti Vai tomando, vai tomando, vai tomando, vai tomando Vai que novinho charmoso, o que me atingou Vou te ver se eu chamar, vem de novo, mutando Só tirou pro chacão, senti a pressão Só tirou pro chacão, senti a pressão Só tá tudo na porcê, tá me deixando te terão Só tá tudo na porcê, tá me deixando te terão Falta aquela batida que eu mais gosto Trapa do santa, faz a rodinha e volta na FAP Trapa do PVT, faz a rodinha e volta na FAP Vou pegar Tchá, 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 foi bem corpulento e chegando Tchá, 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 aqui no Vale da China O moleque chileno lançou mais uma nova Smaller Lançou mais uma nova Smaller Lançou mais uma nova Smaller Lançou mais uma nova O moleque chileno Fertilizando com o feijão na mão Tários gum gone Trapa do santa faz a rodinha e vom na fum Trapa do atrapa do pvt faz a rodinha e vom na fum Ou bem com Systems O empezar con wondered Aqui no Pole da China O moleque chileno lançou mais uma nova Pelo a 10 de prova, tiro a dano, mulher que apela PENDILIZA NO COU FUSI NA MÃO PENDILIZA NO COU FUSI NA MÃO Amigo, a vez é dança que o youtuber foi chato Sai com a bora